Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho Galera, antes de começar esse vídeo, 50 mil likes pra quem quer que eu traga o cocô do crush da Manoela Porra, você era... Hum, tá me irritando Para de falar assim, eu vou tratar ele muito bem, ele é fofo, eu já vi ele Toma Bom, antes de começar o vídeo, deixa bastante like se vocês querem que ele venha Se inscreve aí no canal, ajuda a bater três segundos e segue a gente nas redes sociais Tá aparecendo aqui as duas minhas, TikTok, Instagram, me segue lá por favor, cara O meu é o Rafaela Souza com dois Fs e se inscreve no meu canal pra eu bater mais graças E o meu é o Manoela Manela com dois Ls, corre lá gente E se inscreve no canal dos Manelas, tá aí na descrição Os Manelas, rumo a 500 mil inscritos, ajuda a nós Bom, vamos começar o vídeo, sabe o que a gente vai fazer? Já já o programa tá vindo e eu vou dar uma novidade pra ele De... De... Aniversário, hoje é aniversário dele E eu vou contar e a gente vai revelar o que a Ola não sabe que você tá ficando com outro Ka Ola, né? Não, minha mãe escolheu bem o mesmo nome É, que legal, hein? Então, hoje a gente vai revelar pra ele em vídeo Vocês acham que o Ka Ola vai ter alguma reação legal? Alguma reação difícil? Não, é estranho É, é estranho mesmo Bom, vamos descobrir o que vai acontecer Deixa muito like aí, se inscreve no canal É nóis, vamos esperar o Ka Ola chegar Aí a gente faz um vídeo, sei lá, respondendo a pergunta e ver o que ele vai falar Eu tô ansioso pra ver a reação dele Tomara que ele fique bravo e quebre esse outro Ka Ola Aí, ó, chegou Seu dia, seu dia mais feliz Parabéns Parabéns Aniversário que tava hoje Parabéns, Ka Ola Tudo de bom Que Deus abençoe muito a sua vida Muitos anos de vida Hoje é aniversário teu Porém, quem ganha é o público E eu também Que hoje o vídeo é escolhendo um presente no quarto do Júlio Não, o vídeo é o quê? Eu tô louvado em você, você vai ter que ficar aí de conta Eu sou conhecido na queimada como Matrix Então vai, eu vou jogar uma fraquinha Faz uma Matrix Não, eu não consigo Eu tô lesionado Eu vou fazer assim, ó Assim Vai Você vai descer o pau Eu não vou Não Então posso fazer no câmera? Não, para, para, para Não tem mais Vamos começar o vídeo então de hoje Parabéns para o Ka Ola Mas antes a gente vai fazer perguntas Aquele, 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 aquele famoso vídeo Aonde todo mundo odeia fazer E um vai fazer pro outro Mas antes de mais nada É, lavar roupa azul Só que antes A galera vai deixar o like Vai se inscrever no canal Estou preparado E a gente vai começar Então já que você tá preparado Começa Começa Faz aí a primeira Não, hoje eu tô plena Eu não quero que você brigasse Ka Ola Não Eu já sei Pode perguntar Você Nem perguntei Ganhei a sua peça Deixa ela perguntar, vai Você Acha estranho O seu barco da Rafaela Acharia estranho Se a Manuela começasse a namorar? Não Por que não? Você não ia se sentir desconfortável? Seria ter um ex Eu não ia ter um ex Ah, ele ia ter um ex E você seria o ex O que? Ela teria um ex Você é o ex Ela teria um ex Você se tornaria um ex Da Manuela Da relação Ah, tá Explica direito Você é de boa com isso? Certeza? Você não sentiu mais nada pela Manuela? Não Nenhum trisco? Nenhum trisco Mas eu fiquei sabendo que ela fez um textão pra ele Opa! É? Desculpa, eu não li meu WhatsApp hoje Não fiz no as Tá bom Vai, calma Faz você pra alguém Hum No seu aniversário Júnior Pra você Não Eu vou ganhar um Sim É que eu quis tentar me enganar Porque sabia que eu ia falar não Eu sou muito inteligente Eu não sei se ele sabe o que eu vou perguntar Mas você sabe que eu li Mas vai ser um ou não Vai ser um ou outro Então vai Você vai me dar Nenhum Dá Droga Acabou minha pergunta, galera Faz logo Você vai me dar um Tinha reaction Ou um triple S Vocês vão em frente Não Bom, então vai Próxima pergunta agora sou eu que faço Manuela Agora eu quero todo mundo Olhando Porque vão ficar assustados Você Adotante Você Tem um novo crush Tenho Mas a gente acabou de ver o vídeo Não viu Não viu Não viu mesmo Não sei de vídeo que ele Você viu o vídeo Qual? Você quer ter acesso? Qual? Um vídeo do tiktok Deixa eu ver Não tenho Tá no celular da minha irmã Deixa eu ver Você já viu? Vai, Leandro Dá o celular rápido Não fica bravinho Você vai casar comigo um mês Não fica bravinho Você vai casar comigo um mês A gente acabou de ver o vídeo Só você que me ouviu Você é por Droga Eu sou um ex Ela tá ficando com outro cara Que chama Kawa Então ele deve ser muito bonito Ele é É um grande nome Deu de ver Continua Tem ciúme Tá vendo o que você fez? Ela comentou Qual é a sua reação Sabendo que ela tá ficando com outro cara? É essa? Parabéns Quantos a gente tem? 14 E você? 13 E você? 16 agora E ele vai fazer 15 dia 3 de outubro E você? Não, eu falei errado Dia 5, tá? Dia 3 de novembro Já fiz Dois mamães velhas Essa é a sua reação? Sim Por que você não namora ela de novo? Eu não quero Tem que namorar Tem que namorar Tem Ele é mais bonito que ele? Sim É sim Temos um ponto Muito mais Mas não importa É sim, eu sei Sabe sim Eu sou o vídeo Sabe Ele não vai jogar o super clássico com o Junior Ele faz o que? Junior Você acha que ele vai fazer o que? Você acha que ele é youtuber também? Que grava junto? Nem vai ser, né? Então E se eu gravar com ele Eu nunca vou divulgar nada Você já divulga o rumo Há 30 meses Ai, corta tudo lá Não, corta Não, corta Não, corta Ele joga o futebol também? Joga, joga bola Ah, joga Ai, tá bom O que ele faz? Joga bola? Ele diz que tipo isso nada Não, não Não sei, Junior O que ele faz? O que você estava perguntando? Você sabe o que ele faz? Como assim? O que ele faz? Eu jogo futebol Eu faço exercício A Rafaela vai na academia O Shima faz yoga Ele faz o que? Ele não faz nada Além de estudar? Estuda Joga futebol Treina Treina o que? Eu sei, Junior Você acha que eu vou saber na vida? Eu sei porque ela não sabe Ele só sabe que ele beija Não fala nada Fica só beijando Não conversa Conversa sim Conversa Conversa Tá, fala pra ele Você beija de língua esse cara? Beija? 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 Aham Aí, ó Seu trouxa Aí o que? Você que tá bravo? Ele beija de língua Nossa, agora eu vou ter que me matar mesmo Desculpa Já que a moça tem pra amarelo Você nem beija a Isabela de língua Você tem um ponto Ele beija? Você beija? Não Beija sim Beija Eu nunca vi Eu já vi Você já viu? Não, né? Por que não? Porque eu não quero ver Aham Mas ele é Tem nada a ver Ele já beija outras minhas Mentira, gente É a Margarida É o primeiro que ela tá beijando de língua Que primeiro? Eu sou treino Eu sou o primeiro Bom Bom Vai, Manuela Faz a última pergunta aí pra Rafaela Pra Rafaela agora que você já acabou com o vídeo Coitado do Calma Vai chorar É você que vai chorar Você que ciúme E o Calma também Eu também Tô sendo puxado juntos na onda de negatividade Você tem que aceitar que a Manuela cresceu Cresceu, olha, pequena O Vasco cresceu Vamos jogar diferente Essa altura não quer dizer nada Bora, galera Última pergunta então Ah, a Manuela acabou com o clima Eu já queria Tadinho Tadinho de mim Eu já queria acabar agora Mas é... Você ficou sabendo agora Isso aí é verdade Só que... Você ficou sabendo agora Você não sabia o que ela tava ficando Não fazia ideia Só que tinha um crush Nenhuma dica É, a Manuela nunca falou também Só falou que tinha um crush É Eu achava que era... Nossa Vai, faz a última pergunta logo Eu sei, faz você Faz pro Leandro Faz você pra mim Eu vou fazer pra Manuela mais uma Vai Você... Você ainda não namora ele? Não Por quê? Porque não Você só fica Você acha que ele vai atropelar as coisas? Não, né? Amiguinho Amiguinho Eu tenho uma pergunta pra te fazer Você acha certo, tipo... Já namorar direto com a pessoa Ou você acha que tem que ter um tempo pra namorar? Não tem que ter um tempo Se o Júlio falar que tem que namorar direto Ele tem problema na cabeça Não é possível Doze anos Você tem problema Ele tem problema sem falar isso Porque qualquer pessoa De normal vai falar Que precisa ter um tempo Eu não achei nada Eu não achei nada O Júlio tem ciúmes e não admite Eu não julgo de ninguém Aham Não mesmo Eu não julgo mesmo Não tem nada a ver O que eu vou saber A pessoa escolhe o que ela quer Você acabou de falar Vai ser ruim ou bom pra pessoa Na vida dela Entendeu? Eu não vou falar nada mais Ué, eu tô falando... Eu não falei nada O Júlio tem ciúmes E ele não fala que ele tem ciúmes Ele não admite Eu falei... Eu respondi essa pergunta, Leandro Eu não respondi essa pergunta E eu falei alguma coisa Não sei, eu ia precisar Tá bom É, não é assim Tamo junto, galera Agora eu vou consolar o Calan Que ficou sabendo Tadinho, mano É, eu tenho um presente No seu quarto Ele vai passar você de seguidor Ah, não Agora E aí? E aí? Você vai ficar triste agora Se ele te passar Em, tipo, dois meses Aí você volta com a Manuela? Sei Não Tamo junto, galera Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau